A nós, a nós, a nós, a nós só fica perto de uma parte de partilha Jogando até o primeiro momento de me derrubar Só que eu vou te sentir de fazer Que eu não tô de partilha E pra nós iria delícia Eu não tô de partilha de fã Eu não tô de partilha, eu não tô de partilha Eu não tô de partilha de fã 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 O tarefa é me deixar frio Tô, 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 pode avançar do meu valor Tô, tô, pode avançar do meu valor Tô, tô, pode avançar do meu valor Tô, 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 pode avançar do meu valor 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 Eu te vou ver o que eu achei legal Já falei, já falei, eu nem os olhos me parei Só o básico, até hoje, só esse Olá, 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 oláährse A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL